No acelerado mundo da Fórmula 1, cada segundo, cada decisão, cada movimento conta. É um mundo onde uma fração de segundo pode fazer a diferença entre vitória e derrota. No episódio de hoje, vamos mergulhar no universo de autoactanagem do Grande Prêmio, dando uma olhada mais de perto no recente GP da Inglaterra em 2023. Vamos discutir os momentos de tirar o fôlego, as viradas inesperadas e os triunfos. Então apertem os cintos, ouvintes, porque estamos prestes a levá-los numa corrida que vocês não vão esquecer. Olá, pessoal! Estou animadão para estar aqui, especialmente com o nosso tema de hoje. Se você é um entusiasta da Fórmula 1, prepare-se para esta corrida emocionante. É isso aí, Yasminha! E para nos ajudar a navegar nesta viagem cheia de adrenalina, temos um convidado especial, Carlos Pedro Montenegro, que é um expert em corridas de Fórmula 1. Bem-vindo, Carlos Pedro Montenegro! Obrigado, Monclar! Estou empolgado para estar aqui e pronto para mergulhar no mundo emocionante da F1 com vocês e seus ouvintes. Fantástico! Agora, antes de acelerarmos, deixem-me compartilhar uma curiosidade fascinante. Vocês sabiam que os carros de Fórmula 1 podem acelerar de 0 a 160 km por hora e desacelerar de volta a 0 em apenas 5 segundos? Isso é mais rápido do que um piscar de olhos. Isso é incrível, Monclarque! Dá uma ideia das velocidades intensas com as quais esses pilotos lidam. Agora, passando para nosso tópico principal, o GP da Inglaterra de F1 2023 foi um espetáculo, não foi, Carlos Pedro Montenegro? Com certeza, Yasminha. Essa corrida foi um testemunho da natureza imprevisível e emocionante da F1. Max Verstappen da RBR conquistou sua 27ª pole position na carreira, a apenas 3 de igualar o recorde de 8 polis consecutivas, estabelecido por Ayrton Senna. Mas o que é mais impressionante foi a margem mínima que separava os sete primeiros pilotos, menos de meio segundo. De fato, a competição foi acirrada. Agora, Carlos Pedro Montenegro, como um expert em F1, quais são alguns fatores nos bastidores que poderiam ter contribuído para uma competição tão acirrada? Estou particularmente curioso sobre o papel do design e da tecnologia do carro nisso. Você pode esclarecer isso, Carlos Pedro Montenegro? Claro, Yasminha. O design e a tecnologia de um carro de F1 são elementos cruciais para determinar seu desempenho. Por exemplo, a McLaren e a Williams trouxeram atualizações significativas para a Silverstone. A McLaren trocou a asa dianteira, o bico e a suspensão traseira, enquanto a Williams trouxe novas asas dianteiras e traseiras. Essas adaptações podem ter desempenhado um papel significativo no desempenho dos carros. Mas por que eles mudam as partes do carro, tio? Excelente pergunta, Cristina. Na F1, até o menor ajuste pode fazer uma grande diferença. Mudar partes do carro pode melhorar a aerodinâmica, a velocidade e a manobrabilidade do carro, dando à equipe uma vantagem competitiva. Agora, Carlos Pedro Montenegro, enquanto estamos no assunto de vantagens competitivas, tem havido alguma controvérsia em relação ao uso do DRS ou sistema de redução de arrasto na F1? Críticos argumentam que ele aprimora artificialmente as ultrapassagens. Qual é a sua opinião sobre isso? Essa é uma ótima pergunta, Yasminha. O DRS é de fato uma questão controversa na F1. Embora ele aprimore as ultrapassagens, alguns argumentam que ele tira da habilidade e estratégia envolvidas na corrida. Desculpe interromper, Carlos Pedro Montenegro, mas eu acho que o DRS é uma ótima adição ao esporte. Torna as corridas mais emocionantes e imprevisíveis. Tenho que discordar de você, Matheus Isidoro. Acredito que diminui a arte da corrida. Não é apenas sobre velocidade, também é sobre técnica e estratégia. Que debate animado temos aqui! Mas vamos lembrar que todo esporte evolui com o tempo, e essas mudanças muitas vezes geram controvérsias. Falando em controvérsias, não ouvi algo sobre Valtteri Bottas ser desclassificado. Sim, isso está correto. Bottas foi desclassificado por não fornecer a amostra de combustível exigida para análise pós-classificação. É um lembrete de que as regras na F1 são rígidas e devem ser seguidas. Falando em regras, você ouviu dizer que estão considerando permitir motores a jato nos carros de F1? Hahaha, Felícia Moraes Cruz, isso certamente tornaria a corrida interessante. No entanto, isso não está correto. As regulamentações da F1 são bastante específicas e atualmente não permitem motores a jato. Obrigado por esclarecer isso, Carlos Pedro Montenegro. Enquanto estamos no assunto de mudanças, vamos revisitar as atualizações trazidas pela McLaren e Williams. Você pode elaborar mais sobre como essas mudanças impactaram o desempenho da equipe, Carlos Pedro Montenegro? Sim, e também, essas atualizações normalmente causam mudanças tão significativas no desempenho? Certamente, Yasminha. As mudanças feitas pela McLaren e Williams desempenharam um papel significativo no desempenho da equipe. As modificações aprimoram a aerodinâmica do carro, o que pode impactar significativamente a velocidade e a manobrabilidade do carro. Isso é fascinante, Carlos Pedro Montenegro. E aqui vai outra curiosidade interessante para nossos ouvintes. Vocês sabiam que o volante de um carro de F1 pode custar até 50 mil dólares e tem mais de 20 botões para diversas funções? Uau! Isso é um equipamento caro. Bem, é tudo que temos tempo para hoje. Foi uma jornada emocionante pelo mundo da F1, e espero que nossos ouvintes tenham gostado tanto quanto nós. Absolutamente, Yasminha. Foi uma corrida emocionante. Um grande obrigado ao nosso convidado, Carlos Pedro Montenegro, por compartilhar seus insights. E para nossos ouvintes, se você gostou deste episódio, por favor curta, assine e compartilhe nosso podcast. Cada bit de seu apoio nos ajuda a trazer conteúdo mais envolvente para vocês. Até a próxima. Mantenham o espírito de aventura. Foi um prazer. Obrigado por me receberem. Tchau, pessoal. Fiquem seguros e pé no fundo.